Fala galera, beleza? É o seguinte, antes de começar o vídeo eu quero falar pra vocês que aqui na descrição tem o link oficial do Discord do canal Bruno Clash pra você poder jogar comigo e também participar das promoções então Discord oficial do canal Bruno Clash tá aqui na descrição, rapaziada, então bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, eu tô aqui já pra você ver aí como vai conseguir fechar o desafio do Outubro Chocante Sim, já estou aqui na minha conta no Clash Royale 5.319 troféus com este deck aqui e galera, vocês vão ver que isso tem algo em comum, porque é o seguinte, já iniciamos o desafio do Outubro Chocante esse desafio aqui, que começou hoje, eu já joguei ele um pouco, ele tem 6 vitórias ali pra conseguir 2.500 de ouro no final mas o importante aqui também é essa recompensa do Token Comum, galera e pra isso eu consegui montar um deck parecido com aquele que eu tô usando no Multiplayer que é esse daqui, que a única diferença que vai ter aí é realmente o coletor pela Lápide, né? porque não tem coletor de Elixir neste desafio, né? são algumas cartas somente, então algumas cartas relacionadas aí com o Outubro Chocante, né? então, esse foi o deck que eu montei, com esse deck eu cheguei aí a 4 vitórias sem perder joguei na madrugada antes de gravar esse vídeo então, agora é a hora de tentar fechar isso daqui vamos ver se a gente fecha juntos aqui, agora, no canal Bruno Clash então, bora lá, vamos clicar agora e partir pra batalha foi! vamos lá então pegamos o Gondolfin do Aves Rapaces vamos lá então, vamos ficar de olho aqui como não tem coletor nesse deck fica um pouco complicado você tem que ficar ligado aqui porque se você colocar de um lado o Golem seco do outro lado pode vir alguma coisa que atrapalhe muito você que dê muito dano na sua torre ou derrube, né? então, sempre é bom ter, na hora que você fizer isso ter o Tornado na mão pra puxar um Corredor se vier e também algumas tropas que possam te ajudar a defender rapidamente com um pouco de destino bom, ele tá ali com um Fornalha Fornalha eu diria que puxaria Gigante Real mas agora, não dá nem pra saber, né? vamos ver o que vai acontecer agora um Golem Golem, Golem, Golem beleza, vamos puxar então o Golem pra cá, né? pra aquela lápide ali pra poder finalizar ela ali também a gente vai dando dano ali não tem problema o dano já foi dado e a gente consegue acabar com a ali então agora é questão de tentar aí montar mais um combo tentar ver o que a gente consegue fazer pra finalizar se ele colocar outra, outra... hum... aqui agora foguetão nesse executor, né? já nadando na torre também e agora a gente ativa essa nossa torre também pra dar mais uma ajuda aí na defesa na defesa aqui pra poder segurar um pouco dar uma ajudinha ali de Goenas e vamos defendendo tudo, né? bom, a gente deu um dano bom lá na torre dele tirou aí 1.100 da torre dele enquanto ele tirou só 400 da nossa torre menos de 400 então tá bom por enquanto tá ok tá tudo rolando aí normal e vamos pra cima vamos ficar de olho aqui pra poder ver o que ele faz bom, ele tem Golem Golem, Executor, Bruxa e Fornalha bom, a ideia é sempre se preparar, né? então ele colocou Golem vamos de Golem também, rapaziada vamos de Golem também a gente tem Tornado tem a Lápide também pra ajudar então a Lápide vai ser a última coisa que eu vou colocar pra ele não pôr um veneno uma bola de fogo alguma coisa que destrua a minha Lápide um tronco então essa é a ideia vou colocar aqui agora a nossa Pequinha e agora a nossa Lápide essa Lápide ali eu vou esperar com que, ó o veneno apareça é o que eu disse pra vocês é óbvio que ele ia aparecer a gente vai agora tentando puxar tudo ali nem vamos puxar nem vamos puxar vamos deixar ali porque tá ok agora o que a gente faz é dar dano lá de novo com aquele foguetão foguetão de novo lá na torre pra acabar com tudo ali e agora se ele vacilar ele perde a torre vou colocar aqui nosso Golem também avançado Lápide aqui vamos na Lápide ali opa beleza show de bola show de bola travamos ali com a Lápide e com isso acho que a gente vai conseguir se virar vamos jogar o Golem lá pro outro lado lá pro outro lado pra não ter problema olha que beleza olha que beleza rapaziada o que a gente fez com ele muito bom né o Golem leva lá em cima não tem problema vamos mandar então um chocante pra ele mandamos um chocante agora vou mandar uma ideinha vamos usar nossos emotes do mago né olha que top então é isso primeira vitória já foi estamos com 5 barra 0 pra fechar o desafio a partir de agora então é isso ganhamos já o nosso token comum vou resgatar aqui o token comum e agora partimos pra última batalha tá 5 barra 0 vamos ver se a gente consegue fechar invicto esse desafio aí que vocês podem copiar esse deck e tentar jogar com ele também pegamos o Doolin Duran do Babylon Lions é isso isso mesmo vamos colocar aqui agora nossa cabaninha bom veio lá com o Mega Servo vamos ver qual que é o deck dele qual é o deck que ele vai utilizar ali pôr a nossa bruxa um dia aqui atrás e deixar rolar vamos ver o que vai vir agora bom como é hum tá a gente vai ter que segurar ali acho que a gente consegue aí com os morceguinhas defender com os morceguinhas com a bruxa defender tudo isso aqui né acho que não vai tomar dano algum o que a gente vai fazer é começar a botar o golem em campo ó destruímos tudo destruímos tudo ali e agora a gente vai ó agora vai ser bom se ele colocar mais alguma coisa lá vai ser muito bom porque eu tenho tornado então eu posso juntar tudo e com o tornado dar o dano que precisa ali tá acabado não melhor ainda vai começar a tomar dano aquele Mago Elétrico olha que bacana vou precisar do meu foguetão do meu foguetão já soltei o foguetão e já foi lá já destruiu o bebê dragão já tá dando suporte pra que humm peca mano peca não peca aqui pequinho ali não é das melhores não é das melhores opções ali pra poder segurar tudo né bom o que a gente consegue fazer vamos segurar aqui um pouco botar aqui nossa nosso Mega Servo e colocar aqui é claro nossa lápide né nossa lápide aqui pra poder tentar segurar colocar aqui a Bruce Sombria pra ver se a gente consegue travar tudo ali né tá tomando dano ali vamos ver como é que consegue fazer a Bruce Sombria vai dando dano ali consegue finalizar vamos puxar um tornadinho pra trás ali eu poderia ter puxado pra torre eu poderia ter puxado pra torre eu fiz uma pequena vacilada mas tá bom tá tudo ok a gente tá com mais dano que ele mas eu poderia ter puxado pra torre pra ativar minha torre com o Mago Elétrico isso poderia ter feito também mas tá tranquilo tá tudo ok bom ele tem peca então a gente tem que tomar cuidado o Elixir vezes 2 vai ser muito importante vamos ver o que ele vai fazer a partir de agora Elixir vezes 2 apareceu a peca também como desesperado o que eu vou precisar é muito do meu foguetão também pra dar dano ali em tudo que vem por trás da pecora né que é o que realmente faz a diferença nesses stats né então vamos colocar aqui agora a nossa vou puxar tudo aqui ó vou puxar tudo ali pra dar o dano aí a gente acaba com tudo ali não tem problema e vamos tentar dar dano ali naquela torre lá pelo menos um pouco né mas vai perder vai perder ali aquele Mago Elétrico vai perder também os servinhos e começou tudo de novo vamos lá de novo com o golem de novo com o golem eles estão ganhando o Shivers 2 um danozinho ali já foi beleza vamos lá vamos de novo humm tô ali vou pegar aqui a nossa bruxa vou botar aqui o nosso foguetão pra tentar acabar com o... foguetão acaba 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 boa acabou com o foguetão mas não sei se vai dar pra chegar naquela torre né vamos tentar vamos tentar botar ali aquele exército acaba atrapalhando bastante bom vamos segurar vamos segurar ali agora ó vamos mudar a torre porque ele tomou muito dano naquela torre da direita também né meus amigos aqui a lápide aqui a lápide já foi aqui a lápide bebê dragão puxar ali pra trás é claro e é claro puxar de novo aqui ó aquela agora não consegui fazer o suporte pro meu golem mas não tem problema vamos subir ali pelo menos com as tropas né vamos dar aquele suporte bacana vamos colocar aqui nossa lápide de novo vamos ver se a gente consegue finalizar o problema tá sendo isso aqui ó esses esqueletinhos tá dando um trabalho mas tá bom por enquanto tá bom qualquer coisa a gente começa aí a rodar nossas magias pra tentar ajudar também tentar fazer aqui um um combo um pouco melhor bom coloquei aqui agora o meu golem eu tenho algumas coisas pra fazer vamos botar aqui nossa 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 tropa aqui agora coloco aqui minha minha lápide nossa vai bater vai bater vai bater vai bater bateu agora preciso ser ligeiro preciso ser ligeiro já coloquei meu foguetão ali já foi o foguetão já foi o foguetão agora bebê dragão ali atrás vai bater ali naquela torre pelo menos explodir lá também e com o dano do do dragão conseguir dar um foguetão lá pra poder finalizar seria o ideal já conseguimos ali dar dano também vamos ver vamos ver 600 500 vai rolar mais dano lá 500 eu tenho aqui 432 ainda não dá cara ainda não dá então a gente vai precisar ali de dois foguetão dois foguetão ele já jogou ali vamos começar a rodar o deck rodar o deck o quanto antes então a gente coloca aqui agora o nosso golem vamos ver vamos ver o nosso bebê dragão aqui e puxa tudo pra trás ali puxa tudo pra trás ali beleza pra dar dano ali também enquanto isso a gente consegue chegar com o nosso foguetão pra finalizar olha isso aqui olha que bacana que vai ser vamos tentar chegar aqui agora de novo e o foguetão já tá na mão é só chegar mas acho que não vai nem precisar acho que o golem vai estourar olha lá o golem estourou fechamos o desafio invicto sem precisar rodar o foguetão não precisamos esse aqui foi mais difícil ele tava com a pecona mas quem disse que peca é counter de golem quem disse por enquanto não vi nada de counter conseguimos segurar tranquilamente o que deu mais trabalho foram os esqueletinhos mas é isso fechamos invicto esse desafio desafio mais tranquilinho sem muito estresse mas com certeza valeu fechamos ganhamos um token comum e recuperamos pegamos todas as recompensas então é isso dois mil e quinhentos de ouro pra conta e vamos abrir aqui esse baú que deve ser um baúzinho bem fraquinho é só pra constar olha mas ganhei duas máquinas voadoras tá bom ganhei também 22 recrutas reais cartas que eu preciso e é olha eu não vou falar mais mal desse baú não porque veio 3 cartas que eu precisava deu muito bom então é isso rapaziada conseguimos fechar o desafio do outubro chocante invicto galera é isso que eu queria mostrar pra vocês muito obrigado a todos que acompanharam aí não dava pra mostrar mais o deck mas o deck é realmente muito forte o deck é esse aqui o deck com a lápide no lugar da coletora x e o foguetão no lugar do relâmpago foi isso que eu quis utilizar então é isso galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você curtiu já deixa aquele like aqui embaixo estoura o like aí se inscreve no canal ativa o sininho é claro não perca a chance de entrar no discord oficial do canal Bruno Clash pra você poder ganhar isso aqui tô voltando pro Brasil amanhã então imagina que loucura que vai ser quando eu voltar pro Brasil não esqueça StreetCraft vai bombar também link na descrição um abraço a todos estamos juntos é nóis o Abra e Fiii fui